E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui no canal M-TED, hoje numa data super especial. Pelé, o rei Pelé, está comemorando 80 anos de idade nesse dia 23 de outubro, sexta-feira. E pra você que já acompanha o canal 7A, você já deve ter visto aquela entrevista maneiríssima, legal pra caramba, que eu fiz com o Pepe. Ele mesmo, o ponta-esquerda lendário, o canhão da Vila Belmiro, que formou aquele ataque dos sonhos, mágico, junto com Pelé, Coutinho, Dorval, Mengalvio. E o Pepe completava esse setor ofensivo do Santos, que nunca mais teve igual, nem o Barcelona nos seus melhores momentos, o Bernadio de Munique. Você pode pegar o melhor time que você conhece, ainda não chega na qualidade daquele Santos Futebol Clube mágico. E por que eu estou falando do aniversário do Pelé e da entrevista do Pepe? Porque quem acompanha aquela entrevista viu que eu anunciei, que ficou, fiquei devendo pra vocês uma mensagem, uma homenagem do Pepe ao Pelé. Ele gravou uma mensagem exclusiva aqui pro canal 7A1, dedicada ao amigo dele, grande amigo, Edson Orantes do Nascimento, o Rei Pelé. E é o que a gente vai assistir agora. Ô Rei da Bola, parabéns pelo seu aniversário. De Deus te dê muita saúde e muitas felicidades. Você merece. Oração do Pepe. Lindo, não é verdade? Pepe, grande Pepe, grande figura. Um dos grandes ídolos da história do futebol mundial. Do Santos Futebol Clube também, da seleção brasileira. E olha, em novembro nós teremos uma entrevista super legal com Giza Macia, que é filha do Pepe. Autora de um livro muito legal, muito especial, contando a trajetória do Pepe nos gramados. E pra quem ainda não assistiu essa entrevista que eu fiz com o Pepe, assista, porque ele tá falando da relação dele com o Pepe Guardiola. Sabia que ele treinou o Pepe Guardiola, que o Guardiola gosta muito do seu Pepe? Que ele se inspirou, pegou muitas dicas e talvez tenha influenciado ele a ser o bom treinador que é hoje? Olha, tem isso. Tem muito mais assuntos super legais nessa entrevista que eu fiz com o Pepe. E ao Rei Pelé, meu amigo, feliz aniversário, tudo de bom pra você. E que você ainda possa desfrutar muitos anos, com boa saúde principalmente. E eu vou dar um spoiler agora, tá? Pra você que tá assistindo esse vídeo agora, ainda temos mais dois vídeos em homenagem ao Rei Pelé. Um que eu gravei com o meu pai por acaso, né? Que tem uma relação bastante interessante, teve na infância dele com o Santos Futebol Clube, com os jogadores do Santos, inclusive o Rei Pelé. Minha avó dá aula de violão pro Rei, tá? Então, essa história a gente vai contar num... Num drops, não, num pipoca. Porque a gente, na verdade, foi falar sobre o filme Pelé Origem. E depois a gente contou, né? Bateu um papo. E o Roberto contou algumas histórias super legais que ele vivenciou. emocionantes, né? De quando ele... Inclusive, ele esteve na despedida do Pelé, tanto no Santos, quanto pela seleção brasileira. E, enfim, momentos mágicos. E também, na nossa mesa redonda virtual, junto com Vitor Granela, Renato Siqueira, Luiz Fernando Seco, e ele, Léo Santiago, a gente bateu um papo super legal. Então, pessoal, não deixa de conferir, porque tem muito assunto legal que a gente vai falar sobre o Pelé. Ainda a partir de hoje. E, enfim, assista aí. Beleza? Ah, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, marquina para receber as atualizações, e aquele recado do Grupo Garra. Oahu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho